deixa eu colocar aqui o André José que mandou um pix boa noite Chico, boa noite Revolters o que vocês acham do triciclo elétrico ou do quadriciclo mais o triciclo coberto, a gente vê aquele da Alfa Polaris tem outros aí da Elemove, normalmente eles são baterias de chumbo ácido mas o que vocês acham, vocês acham que tem futuro que vão ter alguns com bateria de lítio que eles vão um dia ter um preço compatível que vale a pena investir o que vocês acham do triciclo coberto? seria uma solução para substituir o carro, já que o carro está tão caro o triciclo elétrico é mais barato e é coberto ele substituiria em tese um carro pequeno André, excelente comentário, pergunta eu vou mais na aposta dos carrinhos elétricos carrinho porque é carrinho mesmo, é um sucesso lá na China inclusive foi uma parceria de uma empresa chinesa com a GM eles fizeram e o Ivan do canal Análise Rápida Ivanzinho, ô terrível, do canal Análise Rápida ele lançou esse vídeo mostrando esse carrinho elétrico então vão lá no canal Análise Rápida e vejam esse vídeo é um carrinho mesmo, carrinho pequeno, dá para duas pessoas, talvez uma criança atrás e esse carro já é vendido na China ao equivalente de, acho que dois mil e poucos dólares acho que não chega nem a cinco mil dólares um carro desse e aí ele tem a opção de você colocar ar-condicionado, colocar um monte de coisa mas, gente, vamos imaginar, é um carro, carro mesmo, carro, ele é menorzinho, movido a eletricidade então o que eu vejo para o futuro são esses mini carros são veículos mais leves, bem mais leves eles vão comportar no máximo duas pessoas, talvez uma criança atrás e isso vai se espalhar no Brasil daqui a pouco tempo acredito que no máximo em três anos inclusive eu acho que a Volts vai trazer um bicho desse para cá eu espero que até lá a Volts já tenha limpado a sua bunda de tanta bobagem que tem feito tenha usado pelo menos fraldas e colocado pessoas mais competentes para poder gerir a empresa para poder gerir algumas decisões e que tragam novidades e que novas empresas estejam aqui para competir com a Volts para não deixar só uma empresa tendo esse poder de marketing que a Volts, que a gente tem que dar o crédito a Volts sabe fazer o marketing mas esses veículos, na minha opinião, é que vão dominar o mercado veículos mais baratos, que são modulares o que é modular? você pode colocar ar-condicionado você pode colocar alguns acessórios airbag, um monte de coisa que já existe previsão para esse veículo que é vendido na China de ser vendido na Europa mas ele vai ficar mais caro porque lá na Europa existem exigências que na China não tem aqui no Brasil é a mesma coisa você tem que ter o mínimo dependendo da equivalência de potência desse veículo eu estou falando de forma muito porca, tá gente? você tem que ter alguns itens de segurança aqui é obrigatório você ter cinto de três pontas tem que ter airbag, tem que ter ABS tem que ter alguma coisa dependendo da potência do veículo então existem regras para cada país que na China não tem isso mas são veículos que dependendo da potência que pode ter certeza de início não vai ser grande mas eles vão fazer uma pequena pequena revolução nas grandes cidades em breve, em três anos estou dizendo três anos vocês já vão, já verão facilmente esses veículos circulando aqui em Salvador tem já um desses circulando aqui no Brasil tem uma empresa que eu não vou ficar fazendo propaganda mas já tem uma empresa que já vende esses veículos já vende, tá? o veículo ele é bem peladinho ele não tem nem ar-condicionado, tá? ele tem a janelinha, tá? todo fechadinho gente, é uma maravilha para quem quer se deslocar rodando acho que a velocidade máxima de um bicho desse é de 60 km por hora mas você está lá numa cidade que é pequena, média ou até mesmo numa cidade grande que você não precisa pegar a via expressa só pega aquelas vias pequenas, né? gente, é ideal você está dentro de um carro você está lá, cobertinho protegido de chuva, tudo mais eu acho que essa vai ser a tendência no futuro, tá? vai ser uma coisa muito incipiente muito devagarzinha mas o futuro vão ser os carros menorzinhos essa grandiosidade que a gente vê dos carros gigantescos SUV isso vai acabar tá? a indústria vamos lá a indústria automotiva hoje principalmente quando a gente fala de Brasil o SUV ele já é consumido lá nos Estados Unidos como um carro padrão há no mínimo uma década os americanos consomem a SUV e agora eles estão com uma tendência até diferente de menos é mais em veículos elétricos tendência, tá? que eu estou falando aí o que que acontece? a indústria do Brasil automotiva eles viram vamos empurrar pros brasileiros o SUV porque vai dar mais lucro pra gente carro popular não vai dar lucro então vamos parar de vender carro popular e vamos botar na cabeça do brasileiro o brasileiro é trouxa ele come a pilha ele paga o que a gente quer vamos botar SUV que a gente lucra mais então agora tá tendo tipo o que ocorreu lá nos Estados Unidos nos anos 60 até o meio dos anos 70 antes da crise do petróleo todo americano médio o cara lascado mesmo médio americano o cara salariado americano ele podia comprar no final dos anos 60 do meio dos anos 60 até o meio dos anos 70 10 anos o cara lascado trabalhador lascado americano ele podia comprar um Mustang Mustang era um carro popular galera ele podia comprar um Mustang ele ia lá botava lá a prestação dele pegava levava um V8 aquelas banheironas V8 até que ocorreu a crise do petróleo que aí é uma questão geopolítica que eu não vou entrar em detalhes mas isso gerou uma tremenda revolução mercadológica e tecnológica nos veículos americanos que os japoneses acabaram revolucionando os japoneses não foi americano que revolucionou os ôniones foram os japoneses que trouxeram os carros de lá que eram mais leves mais econômicos mais compactos mais eficientes do que os carros americanos e buf mudou tudo porque o americano precisava economizar e tudo é cíclico tudo é cíclico absolutamente tudo é cíclico tudo até você mesmo é cíclico e a gente vai viver esse ciclo novamente que é o gigante SUV carro gigantão aquelas picapes aquele povo você vê uma pessoa no engarrafamento num carro de carro gigantesco um imbecil lá dentro do carro um estúpido dentro daquele carro consumindo 6 km por litro num V8 lá eu tô falando de Brasil agora 2021 tá lá o estúpido você pode rir daquele cara você que mora nas grandes cidades quando você passar do lado de um estúpido aponta pra ele dando risada é um Zé é uma Maria com todo respeito é o Zé e as Marias tá mas é um bunda suja o cara que vai comprar um carro daquele tamanho pra quê? se você tem um carro desse tenha vergonha pra quê que você vai pegar uma banheira dessa só pra você tá no carro pra quê bicho agora se você tem uma família grande beleza mas pra quê bicho você não tem família grande não tem filho é porque você tem o que o Bilal pequeno é síndrome do Pinto pequeno se for mulher é síndrome do não sei o que pequeno pelo amor de Deus gente então o ciclo é esse a indústria tá querendo rapidamente empurrar o SUV pra gente vamos vender vamos vender porque já já vai acabar a combustão aqui pro lado da gente bora, 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 bora vamos atrochar nesses caras SUV, SUV, SUV claro existem exceções pra quem tem família grande ok mas não é a grande maioria você pode ver de manhã cedo indo pro trabalho você vê aquele engarrafamento gigantesco o cara ou a mulher um carro gigantesco só ele dentro do carro consumindo ali 6 km por litro 8 km por litro e o motorzão pra nada então esse ciclo a indústria quer aproveitar o máximo porque sabe que o tempo é curto pra eles conseguirem ganhar esse dinheiro todo no máximo no máximo 20 anos quando a gente fala de Brasil porque os Estados Unidos os caras já sacaram agora a Ford tá lançando carro elétrico os gigantões lá elétricos as picapes elétricas aqui no Brasil isso vai demorar muito só os caras que tem muita grana vão ter um carro desse mas o lascado brasileiro vai pagar dos 150 mil no SUV desse pra fazer 4, 6 por litro 8 por litro e vai ficar lá se achando o máximo e aí qual é pra fechar o final desse ciclo vai ser menos é mais e depois o ciclo ele vai crescer de novo o carro que é elétrico pequenininho lá que todo mundo vai migrar pro carro elétrico pequenininho nas grandes cidades porque vai ter isso daqui a 10 anos 5 eu tô falando que a gente vai começar a ver 3, 5 anos a gente vai começar a ver mas daqui a 10 anos você vai ver um monte de carro pequenininho tipo o Zoe tipo o Zoe um monte de carro pequenininho elétrico porque é mais leve é mais barato as baterias ainda vão ser caras então vai estar um monte de carrinho pequenininho elétrico com um pouquinho todo mundo apertadinho vai ser o ciclo menos de novo assim como ocorreu na crise do petróleo dos anos 70 então vai ser assim os SUVs vai acabar tudo vai tudo pro saco vai tudo pro saco aí vai ser o resto de rico aí os os lascados vão comprar esses carros tudo velho né daqui a 10 anos tudo carro velho resto de rico com manutenção cara e a galera que tem dinheiro vai estar comprando uns carros pequenininhos rodando nas grandes cidades pra depois daqui a 30 anos de novo Tommy FSUV é isso tudo é cíclico tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri